Olá família, tudo bem com vocês? Família, hoje eu trouxe uma notícia ótima para você, meu amigo, minha amiga, trabalhadores. Ótima não, eu diria uma notícia maravilhosa. Pessoal, essa notícia tem que ser compartilhada com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe aí com seus familiares, com os amigos, com os vizinhos, no clube, no seu grupo de bate-papo, de whatsapp. Porque essa notícia é simplesmente maravilhosa, essa notícia aqui eu vou dar para vocês. Só que como eu sou um cara chato, antes de eu lhe dar essa notícia, eu vou lhe pedir mais uma vez. Se inscreve aqui no nosso canal. E dá um like nesse vídeo, já começa dando um like aí. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter dado like. E se inscreve nesse canal. Volto a falar para você e volto a afirmar que esse canal é pequeno. Mas grita alto por você. Esse canal é pequeno porque ainda não tem você inscrito aqui no nosso canal. A partir do momento que você se inscrever nesse canal aqui, ele vai deixar de ser pequeno. Eu lhe prometo isso. Já deu like? Já se inscreveu? Tá bom. Então você merece saber essa boa notícia. Você que é trabalhador, você que é trabalhadora. Pessoal, de 99, olha só, de 99 a 2013, todo trabalhador, sem essa ação, acumulou um prejuízo enorme no fundo de garantia. Por quê? Porque durante esses 13 anos, de 99 a 2013, o fundo de garantia do trabalhador foi corrigido pela TR, taxa referencial. Durante esses 13 anos, essa taxa ficou abaixo da infração. Então, o Supremo Tribunal aceitou o argumento, não só aceitou, como viu que realmente os trabalhadores brasileiros, na sua totalidade, teve um prejuízo bilionário. Então, em fevereiro agora, é a promessa do Supremo, vão se reunir para decidir definitivamente sobre essa correção. Por que essa notícia é importante? Você, meu amigo e minha amiga, que eventualmente tenha trabalhado durante esse período, de 99 a 2013, você tem direito à correção do seu fundo de garantia. Você pode estar pensando, mas eu já saquei, já fui mandado embora. Não importa o que você sacou, não foi o valor justo que você tem de direito. Você sacou pelo menos 50% a menos. Você, meu amigo, que durante esse período tenha se aposentado, você também perdeu. No momento do saque do fundo de garantia, você perdeu. Você, meu amigo, que pode estar pensando, nossa, eu não vou entrar nessa porque eu usei parte do meu fundo de garantia para ir financiar a minha casa própria. Primeiro, parabéns por ter conseguido conquistar o sonho da casa própria. E a boa notícia que eu lhe dou é que você também tem direito. Porque no momento que você usou o seu fundo de garantia para dar entrada no financiamento da sua casa própria, você não usou o que você deveria ter usado e o que teria direito. Porque a correção do ATR, corrigindo com o fundo de garantia, sempre abaixo da infração. Por isso que essa taxa do ATR, o governo não usa para fazer financiamento estatais, para fazer financiamento de casa própria, o governo não usa. porque essa taxa foi comprovado que essa taxa, durante esse período, acumulou um prejuízo enorme para os trabalhadores, porque foi tudo abaixo da infração. Não chegou a hora de a gente rever esse prejuízo que a massa trabalhadora teve. uma boa notícia também para você, meu amigo, minha amiga. Hoje é só boa notícia. Para você, meu amigo, minha amiga, que eventualmente é estrangeiro, mas vive no Brasil e trabalha no Brasil, você também tem direito a essa correção. Tá? Tá bom ou quer mais uma notícia boa? Tá bom, vou dar outra notícia boa. E nós aqui vamos trabalhar, criamos uma equipe para trabalhar com essa demanda. Porque essa demanda, a partir de fevereiro do próximo ano, vai ser gigantesca. São milhões de trabalhadores que estão no prejuízo até hoje. Então, não importa de que região do Brasil você é, de que estado você está, nós estamos aqui em São Paulo, mas nós vamos atender todo o território nacional. Para facilitar o seu contato, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, nosso e-mail, para que você possa entrar em contato com a gente. Nós vamos explicar algumas coisas que ainda, no vídeo aqui, não vão poder ser esclarecidas, porque é muito curto. Mas se você tiver interesse, olha lá na sua profissional que está guardadinha, olha lá, se você trabalhou, trabalhei seis meses, um ano, dois, cinco anos, durante esses treze anos, não importa, você tem direito à correção do seu fundo de garantia. O que é que eu peço para vocês, meus amigos, que vão entrar em contato com a gente aqui, o que eu peço é, primeira coisa que você, meu amigo, que está desempregado, mas trabalhou durante esse período registrado, você, meu amigo, que já se aposentou, graças a Deus, se aposentou, porque está cada vez mais difícil se aposentar nesse país. E para você que está desempregado, mas que trabalhou, mas que sabe que usou seu fundo de garantia na época para dar entrada aí no seu imóvel, você também tem direito. Primeira coisa que você tem que fazer, caso você queira entrar em contato com a gente aqui, com a nossa equipe, ou com qualquer outro escritório, eu vou dar uma dica para você. Primeira coisa, vá na Caixa Econômica e peça o extrato vinculado do seu fundo de garantia. Ah, mas eu estou desempregado, já tenho 4, 5 anos. Não importa. O tempo que você está desempregado. Não importa. Vamos buscar lá de trás de 1999 até o ano de 2013. Vamos buscar lá atrás o prejuízo que ficou lá atrás. Vamos buscar ele para você. Você vai fazer isso. Você vai em qualquer agência da Caixa Econômica, pega o extrato vinculado do seu fundo de garantia. Segunda coisa, você vai pegar a sua carteira profissional, comprovante de endereço e um documento oficial com foto. Pode ser CLH ou RG. E entre em contato com a gente aqui ou qualquer escritório, aí na sua cidade, se você preferir. mas o intuito desse vídeo aqui é lhe alertar e lhe dar essa boa notícia que se Deus quiser, no próximo ano vai começar já você revendo esses prejuízos que vocês tiveram com essa política econômica do nosso governo. Não estou falando do governo atual. Essa política econômica de todos os governos, de 1999 para cá. A massa trabalhadora teve um prejuízo de pelo menos 50%. Um detalhe, pessoal. Quando nós falamos de 50%, não é no total do fundo de garantia. 50% dos juros que você teve, tinha direito, tem direito. Vamos supor que você tinha 100 reais a receber. Quando você deu entrada do fundo de garantia, você não recebeu 100, recebeu só 50. É um exemplo simples que eu estou lhe dando para você. Então vai começar essa verdadeira maratona no início já do próximo ano e eu não poderia deixar você sem essa informação. Você é meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora. não poderia ficar sem essa informação e deixar passar essa grande oportunidade. Então não esqueça, está aqui embaixo o nosso e-mail, caso queira entrar em contato aqui com a gente. Volto a repetir. Não importa de que região você mora, nós estamos em São Paulo, mas nós vamos atender a demanda, vai ser nacional. Mesmo que você prefira um representante aí da sua cidade, mas que quer tirar algumas dúvidas a mais, mande seu e-mail aqui para a gente, que nós vamos lhe responder, nós vamos esclarecer a você, vamos sanar qualquer dúvida que você tiver em relação a essa correção do fundo de garantia. porque o meu interesse aqui é levar informação e essa informação eu acredito que seja de maior importância para todo o povo brasileiro, todo o povo trabalhador brasileiro, principalmente nessa época que estamos passando, essa situação lamentável, então chegou na hora, chegou a hora da gente levantar a cabeça, arregaçar as mangas e trabalhar para não deixar nenhum trabalhador fora desse benefício. E você, meu amigo, é estrangeiro, mas trabalhou aqui no Brasil, você também tem direito, sim. Todos, sem exceções, sem exceção nenhuma, trabalhou de 99 a 2013 registrado, não importa se já sacou, se usou o fundo de garantia para financiamento, se já se aposentou, não importa, você tem grana para receber junto à Caixa Econômica. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que agora você tenha dado esse like aí nesse vídeo, espero que você, como é muito teimoso, e você também é muito teimosa, que eu sempre estou pedindo aqui, e eu percebo que você não se inscreve aqui no nosso canal. Está na hora de você se inscrever. Diariamente nós postamos vídeos aqui de interesse político, interesse social, todo tipo de interesse, e interesse econômico, que é justamente esse vídeo de hoje. Então, para que eu já estou cansado de estar pedindo a você para se inscrever aqui, e também já estou cansado de pedir para você dar um like. Será que depois de uma notícia boa, maravilhosa dessa, será que eu não mereço o seu like? Será que eu não mereço ainda que você se inscreva aqui no nosso canal? Estou me disponibilizando diariamente aqui para trazer orientações e opiniões. Porque quem não pode dar opinião é jornalista, eu não sou jornalista, então eu tenho todo o direito de dar minha opinião. Então, por favor, dá um like e compartilha aí com seus amigos, no seu grupo de familiares, com quem você quiser. O importante é compartilhar esse vídeo. Compartilha. Tá? Essa foi a boa notícia de hoje. Adorei ter feito esse vídeo. Eu fico muito feliz quando eu tenho a notícia boa para dar ao povo trabalhador. E fazia tempo que não acontecia isso. Fazia tempo que o sistema não permite que eu venha aqui lhe trazer boa notícia. Só que nos últimos dias o sistema deu uma cochilada e deixou escapar essa. E eu estou vindo aqui para trazer essa notícia para vocês maravilhosa. Tá bom, pessoal? Não deixe o que é seu por direito para o cofre público. Não deixe o que é seu de direito para o Estado brasileiro. Se é seu, é seu. Vamos buscar. Vamos buscar onde estiver, nós vamos buscar. O que é seu, nós vamos buscar. E vamos lutar até o fim para que você tenha o que é seu em sua posse, na sua mão. E você tem. Você que trabalhou no registrado, você tem direito. E esse direito nós vamos buscar para vocês. Quero ver você sorrir. Quero ver você feliz. Mas volta a afirmar. Se não dá um like aqui nesse vídeo, não se inscreve. Quando você ligar seu celular na sua TV para assistir vídeo meu, eu vou parar o vídeo. Porque está ficando muito chato isso. Eu faço de tudo aqui para agradar e você não faz o mínimo para me agradar, pô. Estou brincando, pessoal. É que hoje eu estou bem-humorado. Porque para dar uma notícia dessa, não seria por menos. Eu tenho que estar bem-humorado. Porque vocês que me acompanham aqui sabem que eu estou sempre postando aqui vídeo de direitos que o Estado brasileiro tira do povo trabalhador. Então, quando surge a oportunidade dessa, ah, eu me animo. Lógico que eu me animo, porque eu também sou um trabalhador. Tá bom? Vamos lá. Conto com vocês. Boa sorte. Até amanhã. Se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um. Vai lá no seu armário, naquela gaveta lá. Pega aquela carteira profissional sua. E olha lá. Vê se você trabalhou. Quanto tempo trabalhou durante, de 99 até 2013. Vê lá. Com certeza você deve ter trabalhado. E manda aqui para nós. Ou manda para um, qualquer escritório aí próximo da sua casa, da sua cidade. Mas se preferir, mandar aqui, para esse coroa chato. eu vou agradecer também. Lógico. Tá bom? Beijo. Fui. Tô. Beijo. Aquele abraço, filhão.